Já conhece a melhor fonte de informações e dicas em um único só lugar? Conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends, um ebook cheio de informações onde vai melhorar muito a sua jogabilidade. Isso tudo em um único só lugar, você não precisa sair pra pesquisar mais nada. Tudo você encontra aqui. Primeiro link da descrição. Fala galera, tudo tranquilo com vocês e espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, no vídeo de hoje iremos falar sobre a nova heroína Novária que está no servidor avançado da Indonésia. Como hoje é quinta-feira, não sei se vocês sabem, mas sempre chega atualizações no nosso servidor brasileiro e na atualização no servidor da Indonésia e outros servidores de outros países. E lá, obviamente, tem atualizações de buffs e nerfs, como todos vocês sabem, atualização de patch, corrigir bugs e um monte de coisa. Tem várias atualizações que chegam no servidor avançado. Uma delas eu já trouxe pra vocês, que é a questão da loja de fragmentos e agora essa aqui é exclusivamente da Indonésia, por isso que eu estou utilizando um vídeo que vai estar aqui na descrição pra vocês estarem vendo esse vídeo. Lá no servidor da Indonésia teve a atualização da personagem Novária, onde mudaram um pouco da sua jogabilidade, principalmente na sua segunda skill. Então vamos entender um pouco como vai funcionar essa nova habilidade, como é que está a questão do uso delas e também tem um conflito no meu cérebro em questão da Ultimate e pra que serve essa Ultimate e essa personagem que eu ainda estou muito confuso. Mas se vocês gostarem do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E já sabe, né? Liga o sininho das notificações. Como alguns de vocês pediram, na verdade, que perguntaram se tem alguma coisa sobre a Novária, que queriam a Novária, então resolvi trazer o vídeozinho, já que a atualização dela chegou hoje, na quinta-feira, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então vamos lá começar, né? No caso, a personagem não teve mudança do seu visual. Também a gente sabe que não tem a personagem no campo de batalha ainda, né? Vai demorar um pouco. O Arlotte nem lançou ainda pra gente. Então, quando lançar, a gente tem uma noção dela quando chegar no nosso servidor original, servidor avançado brasileiro, né? Essa nova heroína, o que foi que teve de mudança? A sua primeira skill, pela minha análise, tá? Ela agora tem uma área de dano parecendo um pouco com a da Ivy, aquela explosão. Você mesmo pode ver, você pode levantar suas opiniões, só que a diferença é que ela continua causando dano pós-explosão. Como vocês estão vendo, ó. Dá uma explosão, vai lá e continua. Talvez seja varinha brilhante, mas não tá mostrando queimadura. Mas toda vez que ela utiliza essa habilidade, ela explode e causa um tipo de dano contínuo depois. Lembrando também um pouco da... Esqueci o nome dela agora, da Vexana, né? Lembra um pouco, não? Tô dizendo que é exatamente igual, tá? Então, é uma skill, particularmente, que muitos personagens do Mobile Legends têm. E só muda um pouco como é a mecânica em si, né? Às vezes muda um pouco aqui, outra coisa ali, mas é básica, na minha opinião. E temos aí a segunda skill. Olha, vocês perceberam, utiliza a segunda skill, saiu um raio, rapaziada. Exatamente isso. Não, não é ricochete de passiva de build, tá? Realmente é um raio que sempre sai quando você utiliza a segunda habilidade. Depois que você utiliza a segunda habilidade, ela é ampliada. A área é ampliada, é como se fosse a Ultimate do Xavier. Quando você vai ativar, a área é ampliada pra você ter um pouco mais noção de como é o dano dela, ou tem outros personagens que fazem esse tipo de coisa, né? Tipo, a faça mesmo, quando vai ultar, a habilidade dela vai e abre a área, né? É basicamente esse o conceito. A gente consegue ver, ó, em vez de aumentar a área, na verdade, ela afina, né? A posição da habilidade, né? O indicador da habilidade, ela afina, né? Eu tava tentando encontrar a palavra. Mas, ela afina o indicador da habilidade depois que você utiliza a segunda habilidade. Isso é interessante, que quer dizer que essa segunda habilidade tem duas fases de dano, mas você também consegue ver que deu um tempo de recarga, né? Ou talvez isso seja bug até o momento, não tem uma atualização em relação a isso. Mas você consegue ver, ó, demora alguns segundos pra que você possa utilizar novamente essa skill. E não, rapaziada. Alguns de vocês sempre comentam, ah, mas tá a skill da 1-1. Isso é só pra representatividade, clã. Relaxa, isso não tem a ver com a personagem, tá? É só pra colocar uma skill que seja um pouco parecida, tipo alcance ou algo do tipo. Só isso. Não quer dizer que seja essa a habilidade. E temos a ultimate, que parece mais a ultimate do Bane. O que danado é isso? Ele solta a habilidade e viu? Causou dano nos personagens à frente, tá ligado? Não foi como um ultimate que pega toda essa área. Eu tô tentando entender ainda o que é que isso causa. Olha, eu realmente não tenho muita opinião sobre isso. Tipo, finalizou o primeiro personagem numa área tão grande dessa que dá pra ter finalizado todos esses personagens de uma vez só com uma área desse tamanho, né? Olha, vocês podem ver mesmo aí, ó. Um personagem foi atingido, que foi o do meio, e teve o recorchete como se fosse a passiva da segunda habilidade. E não foi ativa de primeira, né? Talvez essa seja a passiva da personagem. Toda vez que você utilizar uma habilidade, tem um recorchete de dano desses raios, né? Beleza, a segunda habilidade a gente já viu. Mas eu não entendi ainda essa questão da ultimate e eu vou deixar pra vocês tentarem me explicar com a teoria de vocês, tá? Então vocês podem estar deixando aí nos comentários que eu quero saber o que é que você pensa sobre essa habilidade, tá? Porque pra mim tá muito confuso. Eu não sei bem como é que funciona. Ou talvez não tenha um dano ainda, uma área do dano que seja concreto, né? Já que a gente também não tem muita coisa pra deslumbrar. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações, tá? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho